Bem-vindos à Escola de Pipeiros, meu nome é Luciano Hoje é dia de pipa terapia, rapaziada Dia de pipa terapia Hoje é o seguinte A Escola de Pipeiros vai apresentar pra vocês Um modelo de pipa Na verdade não é um modelo de pipa É um jeito que a galera tá fazendo a pipa agora Que serve pra qualquer modelo de pipa, na verdade Eu já vi em vários modelos Muxa-muxa, bicão, brite Essas pipas um pouco maiores, acima de 60cm O pessoal tá fazendo esse enfeitezinho na pipa Que eu fiquei aqui me pensando Caraca, qual que seria a necessidade desse enfeitezinho na pipa? Porque cá entre nós, vocês vão ver o fazendo O negócio é meio chato Então imagina você produzir 200 pipas com esse enfeitezinho E aí, puta mano E o bagulho não tem nada a ver com realmente a pipa Quando a gente coloca uma biqueirinha na pipa A gente influencia na pipa Quando a gente aumenta o bico dela Quando a gente diminui, quando a gente diminui o corpo Então tudo que a gente coloca na pipa Influencia na hora de soltar ela Na habilidade que a pipa vai ter Então o que eu vou apresentar pra vocês hoje é isso daqui Esse vazadinho que tem aqui no meio da pipa Tem um buraco no meio da pipa Exatamente, você vai falar Caraca, Luciano Tem um buraco aí no meio, tá vendo? Ó Um buraco Você vai falar Caraca Então algumas pessoas já devem ter visto isso daqui na internet Eu vi, fiquei curioso Fiz umas pipas Testei e tal Mas eu resolvi fazer essa daqui Ensinar já vocês a fazer ela também E junto com vocês Eu vou botar ela no alto E eu vou falar pra vocês Se mudou alguma coisa na característica dessa pipa Então Essa pipa aqui que eu fiz É um lápis de 70 Que eu já apresentei aqui no canal E é uma pipa que eu gosto bastante Eu já conheço muito bem ela Eu sei a força que ela pega Do jeito que ela reage Tudo Então eu resolvi fazer nela Pra saber se vai alterar alguma coisa Fazer esse buraco aqui no meio da pipa A pipa que tem um buraco no meio É a pipa de combate coreana Tá? Ela tem uma bola, um círculo aqui no meio Ela é quadradinha E tem um vazado Um círculo vazado no meio Que deve ser pra entrar ar Acredito que aqui seja a mesma coisa Então Eu acredito que a pipa vai perder força Por causa desse quadrado E o cara ali vai começar a vender ovo Bem na hora que eu tô gravando no bagulho Tavam silêncios aqui até agora Um silêncio Só os passarinhos cantando Nem o galo tá cantando hoje O cara resolve gravar o bagulho lá Mas enfim, pessoal Eu vou ensinar vocês a fazer E no final do vídeo Vou mandar ela pra cima E a gente vai comentar sobre ela Pra ver se mudou alguma coisa Se alterou alguma coisa Na estrutura da pipa propriamente dita Eu sinceramente não vi Qual a necessidade disso aqui ainda Não entendi o porquê fazer isso Mas pediram pra eu mostrar aqui no canal E falar se muda alguma coisa na pipa Então Bora meter a bicha na pipa Primeiro bora pro tutorial Depois do tutorial A gente vai meter ela no alto aí Pra vocês verem se muda alguma coisa Ou não Então agradeço vocês Deixa o like nesse vídeo Se inscreva aqui na Escola de Pipeiros Compartilha com seus amigos Clica no sininho Pra receber as notificações Eu sei que é chato Ficar pedindo 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 Mas é isso que ajuda o canal a crescer Isso que motiva a gente A continuar gravando os vídeos Beleza? Então mete o dedo no like Se inscreva no canal Ativa as notificações Tamo junto Vamos pro tutorial Primeira coisa que a gente vai fazer aqui É medidas Medidas A gente vai marcar aqui Então da vareta de baixo aqui Pra fora Pra baixo Você vai marcar aqui 5 centímetros Certo? E 7 centímetros E você vai fazer isso em tudo aqui Todas as laterais Você vai marcar aqui 5 centímetros 7 centímetros Todas as partes Aí o que a gente vai fazer? Então eu fiz 4 marcações Fiz aqui Do meio pra baixo 5 e 7 Do meio pra cima 5 e 7 Do meio pra fora 5 e 7 5 e 7 Então primeiro A gente vai passar a linha aqui Ela é de 5 Então você pega aqui E você vai enrolar Aqui uns pedaços de linha Aqui Como se estivesse fazendo Uma cruzeta Tá vendo? Tá vendo? Fizemos o primeiro triângulo Aí o primeiro quadradinho Na verdade aqui Agora a gente vai fazer Aqui o segundo Aqui o segundo quadradinho Tá vendo aqui como ficou? Então aqui esse menorzinho aqui agora A gente vai encapar ele de vermelho E depois o restante da folha de branco E a gente vai cortar aqui e dobrar pra dentro Vocês vão ver como faz A gente vai pegar aqui o vermelho Então eu vou passar a cola aqui Só na parte que eu vou colar aqui Tá vendo? Essa parte menorzinha aqui Pode passar até a cola na linha aqui Pra facilitar Na hora de De colar tudo aqui Aí você já vem aqui Com o estilete Corta uma bainha bem fininha aqui Aí você vai passar a cola aqui Onde você cortou Pra gente dobrar isso aqui pra dentro Como se fosse uma bainha Então a gente já colou aqui o meio Tá vendo? O meio já tá colado O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai passar Vai colar realmente a A armação Aqui ó Você vai passar da pontinha pra fora só Tá vendo? Tem a marquinha da linha Aí é o seguinte Eu passei a cola em tudo Certo? E aqui no meio A gente precisa tirar isso daqui Agora Então o que a gente vai fazer? A linha tá aqui Você vai tirar uma bainha aqui Pro lado de dentro agora Tá vendo? Ao contrário Tá vendo? Tá vendo? Vamos lá. Então rapaziada, tá vendo? Ele fica assim, com esse furo no meio. Tá vendo? Bem feitinho, bonitinho. Então o que a gente vai fazer? Como é de prática aqui na Escola de Pipeiros, a gente vai mandar pro alto pra ver se mudou alguma coisa no desempenho da pipa, certo? Então, tá aí as dicas. Se você quiser fazer, é uma novidade no mercado, tá? Algumas poucas pessoas estão fazendo, mas é uma novidade no mercado. Então, vamos pro teste. Ah, rapaziada, tá no alto aí, ó. Dá pra ver até o quadradinho, ó. Aparentemente, velho, não mudou muita coisa não. Não posso nem dizer que ele tá pegando menos força, mais força. Nem que ele ficou mais rápido, menos... Vou abrir a câmera aqui e vou dar umas desbicadas nele pra vocês verem. Como eu falei, é uma armação tradicional que eu uso faz tempo. Eu não senti muita diferença não, tá? Talvez seja mais por enfeite mesmo, esse quadradinho no meio. Né? Mais trabalho pra fazer só. Não vi muita diferença, ó. Ela tá respondendo normal. Tá pegando força normal também. Nada de diferente. Não alterou muita coisa, não. Certo? Então, tá aí, ó. Escola de pipeiros testou. Tá aprovado o furinho no meio. Essa temporada é que o pessoal vai soltar muita pipa com o furinho no meio, né? Então, é isso aí, ó. Ficou legalzinha. Espero que vocês gostem também. Façam aí e façam o teste. Pra eu saber se mudou alguma coisa. Na minha pipa, nesse modelo que eu usei aqui, pelo menos não mudou. Eu acredito que se você fazer uma pipa mais fina, como uma GT, um lápis, aí eu acho que vai mudar alguma coisa. Mas como essa daqui é mais, tipo um britão, né? É mais durão. Então não mudou muita coisa não. Certo? Então tamo junto. Nos vemos nos próximos vídeos. É pipa terapia, rapaziada. Fui. Tchau. Tchau.